Marta Serlida, por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. A presidência registra e agradece a presença do deputado, remotamente, deputado Bruno Engre, Charles Santos, Duarte Bixir, Graicon Franco, Elita Arquínio, Ione Pinheiro, Roberto Andrade e Sávio Souza Cruz. Agradeço também a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis, deputado Ulisses Gomes, deputado André Quintão e deputado Guilherme da Cunha. Registram-se as candidaturas do deputado João Magalhães para presidente e do deputado Duarte Bixir para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Antes, porém, quero ressaltar que, por acordo de líderes e por determinação da presidência, não será permitido manifestações, uma vez que o tempo para cada eleição será de apenas 15 minutos, para que possamos, no dia de hoje, eleger os 22 presidentes e os 22 vice-presidentes de todas as comissões dessa Casa. Então, nós agradecemos a compreensão de todos e vamos dar início à votação. Como voto, deputado Duarte Bixir, para presidente da comissão. Voto sim, presidente, no nome de vossa excelência. Obrigado, deputado Duarte Bixir. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Voto em vossa excelência para a presidência da comissão. Obrigado, deputada. Como voto, deputado Graicon Franco. Bom dia a todos. Voto para presidente do deputado João Magalhães. Obrigado, deputado. Como voto, deputada Ione Pinheiro. Como voto, deputada Ione Pinheiro. Sim. Deputada, tem vossa excelência a palavra. Deputada com problema de conexão. Como voto, deputado João Magalhães. Voto sim, deputado João Magalhães, para presidente. Deputado Raul Belém. Como voto, presidente. Deputado Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade. Como voto, deputado João Magalhães, para presidente da comissão de administração pública. Obrigado, deputado. Deputada Ione Pinheiro. Sim, quero o puro. Sim. Deputada Ione Pinheiro está com problema de conexão. Deputado João Magalhães recebeu cinco votos favoráveis e zero voto. Presidente. Presidente. Sim, deputada. Bom dia, presidente. Bom dia. Estou aqui na cidade administrativa com o secretário Igor aqui. Eu voto sim para presidente, deputado João Magalhães. Obrigado, deputada. O deputado João Magalhães recebeu seis votos favoráveis e zero voto contra. Proclama eleito para presidente da comissão de administração pública, o deputado João Magalhães. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Inscrito deputado Duarte Bechir, a quem solicita o voto para vice-presidente da comissão. Como voto, deputado Duarte Bechir. Presidente, com muita alegria, aceita a incumbência, voto sim. Obrigado, deputado. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Voto no deputado Duarte Bechir para vice-presidente da comissão. Obrigado, deputada. Como voto, deputado Graicon Franco. Deputado Graicon Franco. Desculpa, senhor presidente, o áudio falhou aqui. Para vice-presidente dessa comissão, voto e nobre amigo, deputado Duarte Bechir. Obrigado, deputado. Como vota, deputada Ione Pinheiro. Presidente, eu voto sim para vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Obrigado, deputada. Deputado João Magalhães também vota sim para vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Como voto, deputado Raul Belém. Como voto, deputado Roberto Andrade. Libera o microfone, deputado. Está liberado. Não. Vossa Excelência bloqueou o microfone. Pode votar. Voto sim. Deputado Duarte Bechir, para vice-presidente. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Deputado Duarte Bechir, alcançou seis votos, nenhum voto contrário. Portanto, proclamo eleito para vice-presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Duarte Bechir. Declaro impostados como vice-presidente, deputado Duarte Bechir. e como presidente dessa comissão, a quem passo a presidência dos trabalhos. Bom dia, meu caro presidente. Com muito prazer, também declaro impostado como presidente, o deputado João Magalhães, a quem devolvo os trabalhos da comissão. Muito obrigado e bom dia, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Eu quero aqui agradecer a indicação do meu líder, Cássio Soares, e do meu eterno líder, Sábio Sousa Cruz, e também a confiança do nosso presidente, Agostinho Patroso, e dos nossos pares e companheiros aqui presentes. Obrigado pela deferência, e pode ter certeza que juntos vamos continuar trabalhando para que o nosso Estado de Minas Gerais possa superar essas dificuldades nesse período de pandemia. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.